Imaginem-me a teu lado Beijando a sua boca Você entrando em mim Imaginei gozarmos juntos E sermos uma frágil flor E gargalharmos na cama Imaginei que fosse sonho Imaginei-me a teu lado Beijando a sua boca Você entrando em mim Imaginei gozarmos juntos E sermos uma frágil flor E gargalharmos na cama Imaginei que fosse sonho E sermos uma frágil flor 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 E sermos iclesa